E se você também é cliente da URB, que está deixando hotéis sem pagamento e os clientes não estão conseguindo se hospedar, essa informação do Tecnoblog, imagina isso aí, você comprou um pacote, foi para o hotel tal para poder passar até o final de semana, você está impedido de entrar. A Tecnoblog entrou em contato com a URB para poder esclarecer desses problemas, e ela disse o seguinte, esta não é a primeira vez que a empresa enfrenta imprevistos macroeconômicos que impactam a operação dos serviços prestados. Eu queria muito saber quais são esses imprevistos macroeconômicos, isso é fundamental. Ao ser questionada como irá solucionar os problemas, a URB afirmou que vai colocar em prática um plano de ação desenvolvido especificamente para essa situação, o qual será conduzido de uma forma individualizada, sinceramente eu não estou vendo uma resposta aqui, tá? Sinceramente eu não estou vendo uma resposta aqui. Bom, mas eu vou botar o voto de confiança, eu não estou aqui para demonizar ninguém, mas vou dizer o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, estamos de olho. E se você precisar é só passar aqui na minha bio, pegar o CDC, se você for um cliente da URB e vier a sofrer esse problema, você deve procurar seu advogado, você deve procurar os órgãos como o PROCON, você pode entrar no site consumidor.gov, que eu vou colocar aqui embaixo também o link da descrição, para que você possa acessar e enviar sua reclamação, buscando por qual direito? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, você tem que ir lá no artigo 14, e ele vai dizer que o fornecedor de serviços, ele responderá solidariamente e ele responderá independentemente de culpa, isso é mais legal, ele responderá independentemente de culpa por eventuais danos produzidos. Por que eu estou falando da solidariedade, que é até do artigo 34? Porque não vai ser incomum, no caso, a URB tentar colocar a culpa às vezes no hotel, que não fechou uma parceria ou tudo mais, Renato, ou vice-versa, ou vice-versa. A lei vai dizer o seguinte, que se ocorreu entre essas duas empresas um ajuste econômico, elas se uniram para poder vender um serviço para você, no dia que você sofre o dano, você pode responsabilizar quem você quiser. Então, no meu modo de ver, isso é uma solução, tá gente? Isso é uma solução. Então, caso você tenha comprado um pacote pela URB, eu entendo que você tem que ir contra a URB. Só que se a URB não efetuou o pagamento para aquele hotel, mas você recebeu a confirmação daquele hotel, você recebeu todos os contatos, um voucher, e na hora da hospedagem você se surpreendeu, e esse hotel de repente até nem te avisou, eu entendo que nessa hipótese existe sim a solidariedade, você pode demandar contra a URB ou contra o hotel, caso isso venha a acontecer. E se um dia alguém perguntar para você, cara, como é que você está sabendo dessas informações? Você fala, olha, eu sigo o meu professor Renato Porto. E você, por que não segue aí? Clica aqui, curte, participa, você também vai receber essas informações. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.